Estamos em período de férias, quando muita gente aproveita para curtir beiras de rios, lagos e praticar esportes aquáticos. Ao entrar numa embarcação, sabemos que é obrigatório o uso de coletes. Mas será que qualquer colete salva mesmo uma vida? No último sábado, o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de Eduardo Pádua, de 27 anos. Ele estava desaparecido há seis dias no lago Corumbá 4. Depois da canoa em que ele estava a virar, o Eduardo passou mal ao nadar em uma tentativa de salvar-se. E apesar de estar usando colete e salva-vidas, ele afundou. O rapaz ainda tentou segurar ele por algum tempo, durante esse período, mas ele acabou não tendo forças suficientes e meu irmão acabou submergindo. Detalhe que há alguns comentários, em algumas postagens, que ele não estava de colete. Mas é um fato que, na verdade, ele estava de colete. O corpo foi encontrado com colete. O jornalismo da TV Record procurou o capitão de portos da Marinha. Ele destacou que os coletes usados em rios, lagos, mares ou na prática de esportes devem ser homologados pela Marinha, que estabelece critérios e regras de segurança com base em uma convenção internacional. Utilizamos aqui o colete de esporte classe 3 e o classe 5, que são para esportes como moto aquática, rafting, que são esportes com maior velocidade. Esses equipamentos têm exigências diferentes, tanto os da classe 1 e 2, cada um tem sua especificidade. Mas o 3 atende plenamente à atividade em águas interiores. E esse é o que deve ser usado em embarcações que comumente se trafegam aqui na região. Ele mostrou a diferença entre os coletes salva-vidas homologados e um simples colete que apenas ajuda a pessoa a se manter flutuando. Qual é a diferença crucial quando a questão é salvar vidas? O nível de suporte desse colete é infinitamente menor do que o colete que é homologado pela Marinha do Brasil. E esse colete não apresenta nenhuma certificação de que ele foi homologado pela Marinha do Brasil. Ao contrário desse colete, que ele tem uma construção totalmente rígida às normas de segurança internacionais. Então ele passa por diversos testes, principalmente para garantir, em caso de inconsciência, a flutuabilidade do usuário. Na piscina da sede do 1º Batalhão dos Bombeiros, mergulhadores guarda-vidas fizeram a demonstração. Esse colete que está nas mãos do sargento de Souza, ele é um adequado? Nós vamos mostrar a má utilização do colete. Muitas vezes nós presenciamos isso na temporada de férias do Araguaia. O pessoal, às vezes, como vai fazer somente uma travessia do rio, coloca o colete, mas não abutua. Exatamente, só veja. Isso é perigoso. Muito perigoso. Ele sai do corpo, como ele vai demonstrar. Entra para nós. Muitas vezes, se não sair durante... Aí, já saiu. Tenente, agora a gente tem a participação do sargento Eduardo. A gente, batendo o olho, já vê que não é o tamanho adequado, está longe de ser um equipamento adequado. Exatamente. Essa aí é uma apresentação bem esdrújula, mas é para ver que, conforme a massa corpórea, ele vai entrar e não é o suficiente. Ele não tem conforto para nadar ou para flutuar e nem vai suportar o peso dele. Apesar de ele ser um mergulhador e consegue ter sua boa flutuabilidade, mas se for uma colisão, por exemplo, a vítima vai afundar. Essa aqui nós vamos mostrar o que é o correto de ser feito. A utilização do equipamento correspondente à massa corpórea, ao tamanho, ao conforto e à classe também. Esse é um equipamento de classe 5, que é um equipamento para quê? Para fazer atividade esportiva. Ele tem prós e contras, mas um dos... é utilizado, por exemplo, para atividades esportivas como motonáutica. Então, ele vai trazer mobilidade, ele tem uma cava aqui, tem a parte mais afundada aqui, onde ele pode nadar, por exemplo. Mas ele não permite que o corpo vire sozinho, que é o ideal, né? E com o rosto dentro da água. Exatamente. Esse aqui, se ele ficar desacordado, ele vai ficar com o rosto dentro da água. As chances dele se salvar. Ele não tem vias aéreas livres. Então, aí ele realiza a entrada, veja só o quanto de flutuabilidade ele tem. Pablo tem uma loja de artigos náuticos e alerta que muitas pessoas desconhecem o modelo correto de equipamento que deve usar. O colete tem que estar desse jeitinho aqui, ó, bem ajustado ao corpo. Tamanho adequado. Tamanho adequado, porque não ajustado ao corpo não resolve nada, nada. Sabe o que é nada? Nada. Grande demais, ele vai subir, você vai descer. Pequeno demais, ele não vai te segurar. O sargento Eduardo é mergulhador dos bombeiros há 18 anos. E deixa as dicas para garantir a segurança em rios e lagos. Bastante cuidado consigo, com seus filhos principalmente, certo? O uso dos equipamentos de proteção, como foi dito aqui, o colete principalmente, salva vidas mesmo, certo? E de preferência não misturar álcool com água. E aí